Entre os dias 25 de julho e 5 de agosto, acontece aqui na ISAUC o curso Special Program on Tropical Bio-Based Production Systems, com parcerias internacionais. A primeira ideia foi trazer uma abordagem geral sobre os sistemas de produção tropicais para que os alunos estrangeiros das nossas instituições parceiras pudessem ter essa ideia e também ao mesmo tempo conhecer a instituição. Então esse evento foi pensado, tem 11 temas, que vai desde produção vegetal, produção animal, parte econômica, das questões ambientais também, que poderiam atrair alunos de diversos cursos de graduação que estivessem relacionados ao agronegócio. Então durante essa semana, além das palestras dos nossos professores, nós temos 27 professores participando, nós também teremos 5 visitas técnicas externas à ISAUC, para eles poderem ter essa noção geral. Durante o curso, eles vão desenvolver um trabalho final em grupos, nunca repetindo uma nacionalidade ou instituição, para que eles possam fazer um comparativo do que eles viram aqui na realidade tropical em relação ao que eles têm no local de origem deles. O que acontece é que a internacionalização hoje depende muito, as ferramentas, os softwares, os equipamentos não são mais novidade por conta dessa globalização da informação. Então essa questão da situação do sistema de produção acaba sendo mais atrativa. Então não adianta a gente oferecer um curso com coisas que eles possam aprender nas instituições de origem, e sim que eles venham conhecer uma outra realidade. Então, e o curso tem essa função também de que eles voltem sendo os nossos embaixadores nas instituições de origem e que eles possam depois fazer propaganda para que a ISAUC receba mais alunos estrangeiros. Então a internacionalização hoje, ela tem, como a língua acaba sendo uma barreira, o curso é todo em inglês, visando atrair esse aluno, e a gente espera conseguir fazer um papel que faça com que eles recomendem esse curso aí nas próximas edições. Bem, a ocorrência desse tropical bio-based production systems, que é, na verdade, uma proposta nascida há cerca de um ano e meio atrás, é a tentativa de oferecer um curso multidisciplinar de agricultura tropical, com a colaboração de quase todos os departamentos da ISAUC, oferecendo assim uma tela das nossas competências em agricultura tropical aos nossos parceiros internacionais. Essa iniciativa, ela tem em torno de si uma grande expectativa. Primeiro porque é uma chance de nós mostrarmos a esses nossos parceiros internacionais as nossas competências técnicas e também a chance de nós apresentarmos as disciplinas em inglês em caráter transversal. Isso está muito alinhado aos propósitos atuais da universidade. Além disso, a gente espera que essas pessoas retornando aos seus países de destino sejam a nossa melhor fonte de divulgação em relação às potencialidades que temos aqui na ISAUC. e com isso nós estabelecemos ligações mais consolidadas com esses países. Finalmente, dizer que a vinda desses alunos de lá para cá, ela estabelece uma reciprocidade muito esperada em relação a esse intercâmbio de alunos internacionais. A importância do evento é que você conhece os estudantes internacionais e que você pode aprender outros lados da agricultura, não só nos EUA, mas também no Brasil e nos tropicos. Você tem diferentes views sobre o assunto, e isso é, eu acho, importante a visão da escola. Com imagens de Moa Sergibim e edição de Danilo Rodrigues, informou Caio Nogueira para o ISAUC Notícias. Estima de Moa Sergibim e edição de Danilo Rodrigues, informou Caio Nogueira para o ISAUC Notícias. Obrigado.